Tatatá, você não sabe o que eu vou te falar. Que houve? Ih, olha! Vem aqui, vem aqui atrás, vem aqui atrás, vem aqui comigo. Espera aí, espera aí. Vem aqui comigo, vem aqui, vem aqui. Ah, tô indo, tô indo, garoto. Espera aí, calma aí. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Aonde? Aqui. Ai, garoto, tá me deixando tonta. Daqui, 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 vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem pra sombra. Vem pra sombra. Tá muito queixo, tá? Vem pra sombra. Olha lá, Tatatá. Olha lá, onde? Olha aquela visão lá, cê tá vendo? Ô, visão. Lá, 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 na cidade. Espera aí. Vá no robôzão. Ih. Ih. Tu tá distraída, hein? E que aqui no garoto? Repara que a pista vermelha saiu. Que isso, Bob? Meu Deus. Meu Deus, Tatatá roubando a China, cara. Caraca, cadê a lá? Meu Deus, quem roubou a China, gente? Onde é que tá a China, Bob? Não, senta, Tatatá, você viu? Não tem mais pista vermelha. Eu tô com medo, Bob. Agora vamos lá, vamos embora, vamos embora. Vem, vem, vem comigo, vem. Vem, 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 vem aqui. Vem, 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 vem. Vem comigo, vem comigo. Tem coisa nova aqui, Bob. Vem comigo, vem comigo. Eu nem te conto, garota. Garota, garota. Eu tô muito nervoso, garota. Vem cá, vê esse negócio aqui. Ah, tô indo, tô indo. Agora olha aqui. Vem aqui. Não, não. Vem aqui, o robôzinho. E que isso? Olha esse robô aqui. Eu tô ficando maluca, Bob. Meu Deus do céu. Tá tudo diferente aqui, Bob. Tá, olha isso aqui. Perderam uma faixa de pedre... Pedre... Não sei. Uma faixa de pedrestre. Ah, não sei falar isso não. Pedrestre. É faixa de pedestre. Ah, é pedrestre. Ah, o pé é meu. Faz o que eu quiser. Olha, tem uma setinha aqui embaixo. Dá uma olhada, Bob. E a seta diz que a gente tem que... Ele dá aqui pra lá. Olha lá, olha lá. Ah, tô vendo. Vem pra cá, vem pra cá, que eu já tô aprendendo. Aí depois pra cá. Aham. Aí segue a setinha aqui. Aham. Aí depois vem pra cá. Aham. Aí depois vem pra cá. Aham. Não, ficou roubando aqui. Não posso voltar pra cá que é contra mal. Vou levar uma multa. É verdade, Bob. Entendeu? Não tá você, ficou roubando pra cá, você não viu o que tem aqui no meio. Olha aqui um chapariz com o robôzinho. Qual robô se tu cai nessa água? Ele vai pifar, cara. Bob, ele na verdade tá de guarda... Tá, ele tá de guarda maluco. Porque dá pra se esconder dentro dele, Bob. Olha isso. Ele é um robô, cara. Se ele cair dentro dessa água aqui, ele vai ver o jaca. Como é que o Admin fez isso contigo, cara? Não acredito, cara. Ele tá assim, vai pra lá. O Admin de conta tudo é pra você ensinar, cara. Bob, sabe o que esse robô tá dizendo? Ele tá dizendo assim, vai pra lá, vem pra cá. Será que esse robô tá aparecendo? Vai pra lá. Esse robô tá aparecendo no lateral do filme das Manoquelas. Agora eu vou dar uma dancinha aqui. Deixa eu te mostrar um negócio. Deixa eu te mostrar um negócio. Vem comigo aqui que você não viu. O que? Agora dá uma volta aqui. Olha isso. Quebra molas. Quebra molas. Olha isso. Quebra molas parece um canudinho. Olha isso. Caraca. Calma aí que eu vou passar. Calma aí que eu vou passar. Calma aí. Caramba. Ai caramba. Vem aqui ó. Vem ó. Vem ó. Sobe. Passa tremendo. Passa. 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 Olha aqui atrás. Meu pet. Deixa eu guardar meu pet. Pera aí Bob, que eu vou pegar meu pet aqui, sabe? Que é meu pet exclusivo. Cadê ele? Que pet exclusivo? Você sabe que eu tenho um pet exclusivo. Qual pet exclusivo? Que eu não sei qual é o pet exclusivo. É só as pessoas que tem. Qual? Sem graça. Não gostei. Muito sem graça. Nada a ver, nada a ver. Você já conseguiu por acaso? Não, olha aqui. Igualzinho o teu. Olha a cara do outro. Olha lá, olha lá. Ah, fala sério? Você tá na frente do meu pet. Chega pro lado. Olha lá, é igualzinho, original. Bob, o teu é originale. Original é nada, tá? Ele tá escrito que isso aqui é o Up Boyzinho, tá? Meu amigo. Vem pra cá. Tatatá, olha o que fizeram aqui. Deixa eu ir atrás de você. Vem aqui, Tatatá. Olha aqui, garota. Olha aqui onde eu tô. Tô aqui de boa. Tô aqui de boa. Tô aqui de boa? Queijo. É igual quem faz pra ele se dançar. Depois eu que sou enrolado. Tá, tá, tá. Tata, tá. Tindolele. Nha cunhac. Fala de maluquice, garota. Fala de maluquice. 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 O que, garoto? Olha, podia que sentar. Você não viu o barulho? Num negócio assim, boa pista. Isso, olha aqui. Olha o que legal, é aquele negócio. É por baixo da cordinha, passa um, passa novinha. Debaixo da cordinha. O que, garoto? Não, garoto. Não, garoto. Olha aqui, mais quebra-mola. Mais uma rampinha. Eu gosto de quebra-mola, hein, garoto. Não, garoto. Você dá essa rampinha aqui, ó. É pra fazer assim, ó. Ó, ó. Eu vi, eu vi. Tá bom, olha aqui, garoto. Agora eu tenho que pegar o skate pra fazer isso. O Tatatá, você viu que ele tem uma velocidade que você escorrega? Aqui, ó. Aqui, ó, Bob, ó. Caraca, Bob. É muito ruim, sério. É muito ruim, para. Eu sou ruim nada, cara. Isso aqui você não sabe. É um skate-park, Tatatá. Irado. É igual a pista que é a nossa campeã lá de skate das Olimpíadas, a Raíssa. A rainha. Participou, cara. A Fadinha, Fadinha. Ela não gosta de falar mais de Fadinha, que ele é Raíssa, ele é profissional, tá? É, é Rainha, Rainha, Raíssa. Tá bom. Para de chamar, respeita ela, que ela não gosta de chamar... A Raíssa é de Fadinha. Não vai, respeita a Raíssa. Ué, Bob, não tem problema respeito? Olha aqui, olha só. Olha, Tatatá, gostou disso? Gostei. Só que tu me reparou uma coisa. Olha pra Torre. Olha aqui, cara, vem cá ver. Corre, gente. A Torre tá fazendo xixi? Tá, tá, tá. Ai, meu Deus do céu. Tá, tá, tá. Ih, Bob, pode botar o tigre aqui pra beber uma aguinha. Vem, tigrinho. Ai, que coisa que saia. Escoca, Tatatá. Ei, o herói que faz isso aqui. Aí ele desce, vem aqui. Bob, é igual aquelas coisas... A pinça aí, garota. Ah, entendi. Não são bonitos? É. São bonitos, não são? Agora olha aqui, volta de um jardim. Tá tudo reparando nada. Meu jardim. Mas tu tá distraída legal hoje, hein? Bob, tem florzinha, parece origami. Não. Caraca, Bob, florzinha de origami. Agora me segue aqui, garota. Me segue pra vento. Galanta, me segue aqui, olha quanto mais. Calma, tem florzinha de todas as cores da semana, Bob. Segunda... Peraí, cadê a terça? A terça tá aqui. Quarta é o amarelo. Quinta é o vermelho. E verde tudo é sexta. Então tá bom. É hoje. Ô, garota, para de voar. Vou ficar conseguindo não, hein? Tá bom, vai. Ó, já reparou que tá tudo em volta. Já tem jardim, né, certo? Agora, Tatatá, vem aqui do robô. Ai, tu desculpa. Vem aqui do robô. Vem aqui do robô. Tá vendo? Liga a sua câmera apontando pra lá. Pra lá, pra? Vai, pra lá pra frente. Liga a sua câmera. É como se fosse um binóculo, tá vendo? Repara que tem três coisas diferentes nessa visão. Que que é? As setinhas nas faixas pedestres. Sim. O robôzinho em cima do chafariz. Ah, é o nosso jardim. Sim. Ai, caraca, a gente já sabe, a gente já viu, Tatatá. Vai logo. Ih, Bob. Tem três pontes. Uma, duas, três. Três pontes, Tatatá. Três pontes. Antigamente era uma só. Agora a gente pode fugir pelos dois lados. Olha isso, que legal. Isso, então você vai cair pra trás que eu tô indo. Não, me espera. Não vou. Eu vou por essa. Olha que legal, Tatatá. Tô contigo aqui, pode ir. Vem comigo, vem comigo. Olha, aí você passa por aqui. Depois você passa por aqui de novo. Depois você passa por aqui de novo. Peraí. Aí, ó, você sai aqui, garota. Legal. Aí será que eu tenho mais rápido? Do morro do noel, Bob. É. É o caminho mais rápido pro morro do noel. Exatamente. Tatá, vem pra cá. Vem pra cá. Olha, essa é outra quebra-mola. Colocaram aí, garota. Ó, achei outra aqui, ó. Isso aí, cá, cortaram um canudo de chocolate no meio, de caramelo, tá vendo aqui? Esse é o canudo aqui, olha, Bob. Olha aqui, ó. Tá, mas olha que legal. Três abacaxi na pista. Três não, eu tô dando quatro. Agora tá cinco. Ih, pode comer abacaxi, garota. Agora vem correndo pra cá. Corre pra cá. Volta, volta, volta. Volta, volta, volta. Volta, volta, volta. Tem essa pista, até o quebra-mola. Agora vem comigo aqui. Vamos lá pra outra? Se eu cair aqui, ó. Vem pra cá, não. Não, vem pra cá. Peraí, bora. Tem que ir pro lado de cá. Vem pra cá. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Vem aqui. Pronto, agora vem aqui. Vamos pra outra? Aquela ponte que tem ali. Aquela ponte que tem ali. Sim. É a mesma coisa do lado de cá. Tá lado esquerdo e lado direito, certo? É. Agora vem andando aqui nessa daqui que a gente já conhece. Ah, isso aqui é normal. É, mas curte a paisagem. Vem devagarzinho. Vem paradinho, olha. Vai cair. Já lá, vai cair. Tá, tá, tá. Olha a praia. Tá vendo alguma coisa diferente na praia? Isso, Bob. Tem uma ponte na praia. É a ponte do Rio que cai? É a ponte do Rio que cai, Bob. Eu adorei, adorei, adorei. É pra fazer uma nova tem que passar correndo aqui pra falar. Que irado, Bob. Muito irado, né? Irado mesmo que eu vou pegar minha skate. Não, 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 não. Tá, 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 tá. Vem ponte, vem ponte. Saiu, bem feito. Vem pra cá. Vem pra cá, pastel molhado. Calma, bora. Agora dá uma volta aqui rápido. Agora vem Ariel aqui. Ariel. Ariel. Pois eu tenho uma porção de skates e bikes nesta coleção. Posso viver até que eu tenho roupas. Olha que... Chega. Que lindo aqui. Você viu as roupas novas? Eu adorei. O Dreadboy escondeu esse segredo da gente até agora, cara. Olha que linda essa roupa, tatatá. Pera aí que eu vou sambar na cara da sociedade. Tatatatá, tatatá. Repara esse capacete aqui. É igual o que eu vou querer comprar pra eu... Tem a minha de boné. Olha que bonitinho. Ué, bora. É um peixe. É um peixe. O que essa roupa aqui quer? É pra esse long novo aqui. Esse skate de tubarão. Ai, me dá engorda. É um long... Não, esse é um skate de tubarão. Skate de tubarão? É, na verdade, o long. É tubarão. Se chama long de tubarão, entendeu? Por isso então que tem um capacete com uma espinha de tubarão. É isso aí. Olha esse aqui vermelho. Não tinha, lembra? Ih, tá escurecendo, tatatá, de noite. Olha isso, tatatá. Olha, olha, olha. Olha essa roupa aqui que tem estrelinha. Que de baleia? Que de baleia, garota. Não é boda. É porque tubarão, Ariel, um deve ser de baleia, o outro deve ser de cipi. Pode ser, mas tem sentido, sabia? O outro deve ser de linguado. Esse amarelinho aqui é do linguado então. Ai, caramba, para de perturbar, tatatá, olha aqui. Eu vou chamar esse de Bruce, esse eu vou chamar de Sebastião, esse eu vou chamar de linguado. Nada a ver, nada a ver. Esse eu vou chamar de tio Ryan. Nada a ver, nada a ver. Vitureia, pequena pereia, com Ariel, com o Nemo. Com o Nemo. Você pegou a sua caixa? Sim ou não? Bota aí, bode, vai lá, bode. Eu quero mostrar. Eu peguei a caixa, bode, bode, bode. Vai lá, bode, vai lá, bode. Ei, ei. Tolele. Cacunhac, sim. Ei, 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 ei. Mostra para o pessoal de uma caixa, bode. Calma, vamos subir aqui. Olha a caixa ali, galera. Ei, eu tenho uma caixa. Cheguei. Oh, duas gemas só, tatatá. Uma vacilação, gastei. Gastei mó dinheiro naquele negócio de pet do time lá no outro vídeo. Na live. E ganhei duas gemas, gastei mais de cinquenta gemas. Ai, tatatá. Ô, bode, só note o patinho, tá cheio da grana. Tá, tatá. É essa bicicleta que era do Dreadboy, cara. Ele faz aquela manobra lá. Vamos comprar, vamos comprar, vamos comprar tudo. Quero comprar nada. Eu vou comprar aqui com a Ariel. Ó, road bike. É road que você fala? É, eu vou falar em português. Road bike. Aí, xiii. Road bike. Eu posso falar road bike? Não, pode. Road bike. Road bike. Diversão com estilo é o que esta bike promete. Quanto é? 75, cara. 75. Eu compro, não compro, bode. Você vai comprar agora e eu vou comprar na live. Ah é, eu vou comprar aí. 1, 2, 3 e... Vai, vai, vai. Deixa eu fazer uma dash aqui. Ela tem dash e ela tem pulo. Ai, Bob. Olha o barulho. Dá manobra. Isso pode ouvir um barulho de pedal com... É, ó. Agora eu vou comprar aí. Bote do céu, cara. Vai, compra, compra. Eu comprei, comprei. Fiz essa loucura, hein. Eu comprei essa loucura, hein. Vai, Bob. Tá, tá, tá. Eu tenho aqui o Bic. Ó, Fif. O It. Que que é isso? Bic, ó, Fif e It. O Fipe Off-White. O Off-White é um estilo de cor. É um estilo de... De cor, não, né? É um estilo de branco. Galera, temos o Bic, Off-If e It. Ó, tem dash, tem pulinho. E tem... E pina. Pila mais o grau. Pila mais o grau. Tá vindo, ó, pila mais o grau. Tá vindo, ó. Tá vindo, ó. Tá vindo, ó, tá vindo. Tá vindo, ó. Tá vindo, ó. Tá vindo, ó. Tá vindo, ó. Fiz essa loucura, que comprei essa paleta. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. 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 Vai, vai. Vou comprar aqui, ó. Escate, estrela. Escate, estrela. Escate, estrela. É escate, estrela. Tá bom, garota. Perfeita pra andar a noite. Vai, então vai. Tá, vou comprar. Caraca, tá, tá. Ó, 10 mil pila. É o... Ih, olha que maneiro, alí! É o alí, alí. Olha que maneiro, Bob. Comprei. Meu Deus do céu, cara, eu tô ficando pobre. Esca de tubarão. Esca de tubarão. Esca de tubarão. Deixa seus amigos comendo poeira. Quer dizer, água. Comendo água ou bebe água? Bebeu água. R$3,50 que é mais barato. Mas vamos comprar, né? Não, é caro, R$3,50. Comprei, garoto. Comprei esse maluquice, hein? Aí, ó. Eu experimento agora. Eu tô na live, ó. Não gole do que clicar no maisinho lá em cima, garoto. Não sabe de nada, eu tenho poder. Calma que eu vou comprar agora. Vai em cima. Ih, tá! Giovana! Tem tudo! E o pacote está aqui ainda, hein? Então faz o seguinte, Bob. Você vai comprar agora o pacote Spike. Tá, pacote Spike. Viva a bike. Para pedaladas de curta e longa distância. Vai, vai. Vai, vai. Tá, tá, tá. Duzentas gemas. Que isso, cara? Eu tô com pouca gema, cara. Tá, comprei, meu Deus do céu. Mostra aí, mostra aí. É bonito? Olha, olha aqui dentro da mochila de água. Nossa, Bob! Que grato! Meu Deus! Olha os óculos com os óculos. Caraca, irado. Tá, tá, tá. Esse óculos tá lembrando de quem? Você, né? Que você adora esses óculos de garoto. Gigante não. Se chama... Face Shield. Respect. Face Shield. Aí, ó, meti logo na sapatilha. Falando em Face Shield, quero saber se você já tomou sua vacina, hein? Todo mundo tomando a vacina, hein? Tem que ter a ver vacina com Face Shield. Porque Face Shield tem a ver com coronga. Ah, tem nada a ver. Aí tem a ver com a pandemia. Aí tem a ver com a pandemia. Aí tem a ver que todo mundo tem que se proteger. Tu tá fazendo a campanha da vacina com a... Ixi, bora não, hein? Ó... Coppei. Cooper, bebê, ó... Eu vou fazer o seguinte? Não, compra, não. Agora, eu vou... Ah, peguei a referência da fadinha! Dan, 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 dan! Da, dá, raíça. no box, visual § Comprar, arrasar nas manobras radicais, então compra aí, Bob, olha quem é. Caraca, eu vou ter um barulho, eu vou ser uma empadinha, cara. Tem botinha, tem capacete, tem bermudinha com meia e joelheira. Nossa, que lindo. Tem blusinha com coutubeleira e município. E tem as vinhas. Que chique! Eu vou ser Bob, eu vou ser uma bilhetinha lá. Tá, tá, Bob, eu arrasto pro lado aí, você já viu que as decorações lunares do ano novo, do Nars, mês, continuam à venda? Não, eu vi. É a última, última hora aí, Bob. Tinha uma festa aqui, ó. Vai lá no Chiquelig, copos de parada, aí. A gente ainda tem que falar o ya, você vai fazer o ya. Olha só, eu vou abrir minha mochila aqui rapidinho, deixa eu ver o que tem aqui. Tá bom, garoto, vai. Abrida a minha mochila, vou botar um tubarãozinho. Opa, esse negócio. O que, garoto? O que é que é que é que é que é que é que a Ariel tava andando, é esse aqui, ó. Ah, mas você nem botou a roupa, garoto, bota a roupa. Você botou o pelado, por acaso? Não, garoto, tem que estrear roupa nova, cara. O que ele faz? Você viu? Você tá se arrumando de quê? Olha pra lá, vai, olha pra lá. Olha o barulho. Caraca, barulho irado, hein. Ele dá um dash não bolado. Barulho diferentão, barulho de roda e co... Uau! Olha essa malobra, eu esqueci o nome dessa malobra aqui de lado assim, ó. Eu vou lembrar o nome dela depois, hein, galera. Tá, guardemos, vou experimentar o outro aqui. Pera, pera que eu tô nervoso. Bob, o óculos esquece do seu pacote, não é? Esse aqui só tem dash? Não, esse pulo. Olha, mano, que virado! Agora vou botar a bike aqui. Tem que ir mais dividir, se batir, hein, Bob. Não, eu tenho de skate também, só que eu esqueci. Olha, você tá vendo a luzinha que sai? Porquina! Ai, Bob, agora meu look. Bob, bota um look também, Bob. Que dá pra eu ir nessa bike? Pera aí, segura a onda aí. Tá assim aí. Não, 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 não. Para, para, para. Minha boca, eu vou tomar roupa bonita, eu comprei essa roupa. Tá, tá bom. Aqui, ó, comprei essa roupa. Calma, garota. O que eu vou botar? Vou botar a minha roupa de fada ou de... Não, bota outra, porque eu já tô de fadinho. Aí. Quase que eu falo o que tu é. Eu ia de fada. Cala, garota. Qual é a calça de fada? Qual é a calça de fada? Iiiiih! Eu esqueci. Errou feio, errou feio, errou rude. Isso aqui, é isso aqui. A calça de pada, bode. Me confundiu, para, ninguém ouviu isso, tá? Pura essa parte do vídeo, ninguém ouviu. Todo mundo ouviu. Ei garoto, para, para ouvir nada. Acho que eu vou, qual a minha louva é essa? E agora eu vou botar o quê? Óculos, óculos. Vou botar, bota garoto. É bota, bota ou calça calça? Você não sabe nem eu. Calma, 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 me perdi, acho que é esse. E agora eu vou botar os óculos, óculos cozidos, óculos. Meu óculos, ninguém sabe. A mochila, garota, mochila. Garota, pera, por favor. A mochila dela, tu bota a luta, né? Eu tô de fast shield. Esse aqui também combina, hein? Caraca, hein? Cadê você mais bonito? Agora você tem que botar aqui a mochila. Bota a mochila, mochila. Caramba, caramba, mochila, não tá? Eu tenho uma mochila de água. Então vamos lá, 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 lá. Já tô de bolinha. Vamos dar uma olhinha. Vamos dar uma olhinha. Vamos dar uma olhinha. Eu vou dar uma olhinha. Caraca, bota, 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 bota. E você também. Olha aqui, aí você fica dando volta. Segue a setinha. Olha, agora vou fazer uma olhinha aqui, ó. Tá no grau, hein? Ó, eu tô fazendo a magia que eu sou uma fada, ó. Ih, lá, vamos fazer uns negócios dela, ó. Vambora, vambora aqui, ó. Ih, ó. Caraca, ih, ó. Tá muito legal esse negócio, Bob. Ah, meu parceiro. Pega outro, Bob. Pega o rei no grau. Que lindo, Bob. Pega o rei no grau, papazeiro. Ah, grau. Quase que cai no grau. Ai, eu tenho uma música pra tudo de funk. Tá, vai no fluxo. Avisei a novinha no grau. Avisei a novinha no grau. Ela queira demais. Vim. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Acabou. Que lindo, cara. Eu vou continuar calabarando. Olha a mensagem, hein? Olha a mensagem, hein? E o Bob? rivei. Tá, tá, tá. E o Bob? Tá, tá, tá. E o Bob? Tá, tá, tá. E o Bob? Tchau, tchau.